André, mestre, qual ativo está no radar para novo aporte? Ah, via, com certeza via. O caixa está bem apertado, mas com certeza via. De todos os ativos, a via está em um nível de desespero e a galera comenta como se a empresa já tivesse pedido recuperação judicial, o que faz zero de sentido, e o preço continua patinando com redução de juros. Então, rola um pouco de... Gostaria muito de uma liberada de caixa em algum ponto para poder justamente estar preparado. Acho que ainda tem possibilidade de ceder um pouco mais. Minha última compra, se não me engano, foi no 2.01. Mas assim, via. Com certeza o ativo que está mais no radar para novo aporte é via. Aquela queda ali faz zero de sentido. Criou-se uma situação de... Como é que chama aquilo? Pânico coletivo, psicose coletiva, não lembro agora como é o nome que dá, mas basicamente criou-se uma situação onde todo mundo está acreditando na mesma coisa de modo que tudo ali começa a se manifestar no preço do ativo, certo? Porque não faz nenhum sentido. Foi comentado 350 mil vezes aqui no canal, certo? E explicado e mostrado por ar mais bem, mas não adianta, certo? Não fazia sentido queimar a mulher e afogar a mulher em Salém por ser bruxa, porque não é assim que funciona a vida, mas, de qualquer forma, quando você tem aquela esclerose coletiva instaurada, para tirar aquilo é tenso, certo? Para tirar aquilo é complicado. Eu vi, eu postei tempos atrás no Compondo a Tese um podcast que falava só de casos assim. Caso de uma criança que passou mal numa escola, aí ela foi para a enfermeira, aí a enfermeira viu que ela desmaiou, talvez porque não tinha comida, alguma coisa assim, aí os sintomas, a enfermeira falou que podia ser algo com gás, e outras crianças ficaram impressionadas, começaram a passar mal do mesmo jeito e simonímica, do mesmo processo sistemático. Quando você viu, tinha bombeiro vendo se não estava vazando e bababá, não sei o quê. É, Paulão, é isso mesmo, então. Obrigado. O Paulão estava me ajudando aqui com o negócio do contrato livre de energia. Então, assim, você tem situações nas quais a crença coletiva gera uma situação que parece... Cria self-fulfilling profit, certo? Profissão é autorealizável. A galera começa a achar que a operação vai falar e o preço começa a cair porque as pessoas começam a tomar decisão com base naquilo ali, mas para mim, zero de sentido. Então, com certeza, o ativo que está no radar nesse momento para aporte é a via. A via não faz qualquer sentido a precificação que está, mas a gente vai ver com o tempo aí. Porfírio, boa noite, mestre, a todos. A dicas de passagem, voltando ali, esse movimento todo que está tendo pós queda de juros, uau, impressionado com o que está acontecendo. Zero, zero de sentido.